Fala, apresados! E hoje é dia de Alira, com direção de Robert Rodrigues e roteiro do querido aí James Cameron. Será que essa dupla aí mandou bem? Então, bora pra análise. Baseado no mangá de Okito Kishiro, Alira é uma ciborgue que é encontrada, então, em um lixo por um cientista. Na realidade, ali, os restos ainda sobraram dela ali. Esse cientista vendo que ainda havia, né, vida nela, ele leva ela pra casa e dá um novo corpo pra ela. A Alira não tem lembranças do seu passado e, aos poucos, ela vai resgatando isso ao decorrer da trama. Temos aqui, então, uma Alira adolescente que está descobrindo, então, esse novo mundo pra ela. Aos poucos, ela vai descobrindo que tem um grande conhecimento ali de artes marciais. E é muito legal a maneira como ela, por exemplo, ela experimenta uma fruta ou come um chocolate, né? As emoções que o rosto dela mostra, né? É muito bonito isso. Tanto é que ela é bem representada ali com olhos grandes, né? Que é diferente ali dos seres humanos, ela tem olhos maiores. E essa captação, essa computação gráfica utilizada pela personagem Alita é muito pesada no sentido de que é muito bem feita. Eu tive a oportunidade de assistir esse filme em 3D, que não fez tanta diferença pra mim. Mas, contudo, todavia, as batalhas são espetaculares. As emoções transmitidas pela Alita são sensacionais. É muito legal eles linkarem essa coisa da adolescência ali, dessa descoberta desse mundo que eu falei anteriormente. Dessa descoberta de paixão, de ter aquela quedinha por uma pessoa. E ela vai mostrando essas emoções. E isso é muito bem feito. Muito aplauso aí pra essa computação gráfica aí, que foi muito bem utilizada e é muito bem feita. A atriz Rosa Salazar, que faz, então, a personagem Alira no filme. Ao decorrer do filme, o Longo, então, ele vai mostrando, ele te apresenta, né? Quem é Alira, como ela conseguiu essas artes marciais, que tipo de ciborgue ela é. Então, isso é conduzido bem tranquilo no filme, tá? A gente tem aqui coisas que já se viram em filmes de robô, de ciborgue, de androide, por aí vai. A coisa de mostrar aqui uma inteligência artificial tem mais emoção do que os seres humanos. Então, é uma coisa que a gente, então, já viu. Temos o inimigo de Alira, que é o Maheshala Ali. Volta! Temos, então, o inimigo de Alira, que é o Vector, interpretado por Maheshala Ali. É um inimigo canastrão, ele aparece ali, só mandando fazer alguma coisa, persegue a Alira e tal, e tem alguém acima dele. Então, não é nada, não é aquele inimigo que a gente esperava pra esse tipo aí de animação. Pra quem conversa aí com o mundo dos games, vai ficar muita vontade em relação a esse filme, porque como tem uma computação gráfica muito pesada, e realmente o filme é muito bonito de se assistir, lembra muito um game, né? Então, essa galera que gosta de coisas de ação vai se sentir bem à vontade em relação a isso. Se você tá afim de assistir um bom filme de ação, que vai mostrar a origem de Alira, a coisa dessa coisa, da emoção dela, dela descobrindo o mundo, é um filme que só tem mais focado na ação, é um filme pra você. Agora, se você tá esperando alguma coisa muito elaborada, com um super roteiro, não vá, não vá pensando assim, porque talvez você se decepcione. Esse é um filme divertido de ação, em que tem um inimigo não tão bacana, que deixa a desejar, e realmente o grande destaque é a Alira. Ela, quando entra em cena, ela rouba realmente as atenções pra ela, e é muito bonito ver toda essa movimentação e a ação dela. A gente tem ali o Christopher Watts, né? Que o Dr. Dizon, que justamente traz ela à vida novamente, né? Que ele tá ali mais como um pai pra mostrar pra ela, olha, não faz isso, faz aquilo. Tem a Jennifer Connelly, que faz a Tyrion, ela também tá ali dando suporte pra ela, às vezes ajuda e tal, mas a história é mais de adolescente, sabe? Então, é um filme, talvez se ele converse mais com essa galera adolescente, e pra quem curte um bom filme de ação, né? Nota 7 pra esse filme, em que a questão que se destaca da Alira aí, que é fantástica, e realmente ela deixa um pouco desejada, na questão do inimigo. Certamente aí vai ter uma continuação, isso é fato, né? Tanto o Robert Rodrigues como o James Cameron aí, essa dupla pensa, pensa não, eles vão continuar isso, mas realmente eu fui com uma expectativa muito maior em relação ao 3D, que como teve muita propaganda do Avatar e tal, então eu esperava mais em relação ao 3D, mas, mesmo assim, não deixa de ser um filme, um bom filme de ação. Beleza? Então é isso, deixem aí nos comentários se você já curte a Alira, o mangá ou não, e deixem aí nos comentários o que você acha do filme e quais são suas expectativas, beleza? Então é isso, segue a gente nas principais redes sociais, tem crítica gratuita no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Forte abraço, até a próxima e tchau, tchau!